Olá, meu gente! De Minas, direto pro Brasil! Essa nova safra da música sertaneja, o sertanejo universitário, Maria Cecília e Rodolfo, assim como tantos outros, febre agora no país, recorde de público. Celso, você gosta de uma música sertaneja? Eu lembro que lá em BH eu ouvi você cantando. É verdade, eu gosto sim, eu gosto sim. E olha, naquele show que nós fomos apresentar em Uberlândia, eu e a Cris também estavam lá, Amanda, a gente aprendeu, eu aprendi, que se não passar pela terra da Natália, se não passar por Minas Gerais, o sertanejo não estoura no resto do Brasil. Eu não sabia disso, eu aprendi isso com os rapazes lá. Essa semana também estive com o Fernando Sorocalo, figuraças maravilhosas. Enfim, tem muito talento no nosso Brasil, a música sertaneja merece destaque, e está tendo esse destaque, esse carinho de todo o público. Olha, eu quero só explicar uma coisa aqui, contar uma coisa pra vocês. A gente sempre gosta de falar um pouquinho dos bastidores, né? A música sertaneja é uma coisa romântica, né? Como foi o início do nosso programa hoje, né, Natália? Então, as flores que a Natália recebeu, e olha só que coisa bonita. Só pra você entender, nós almoçamos juntos, a gente estava almoçando, e aí a gente ficou alugando a Natália. Ah, Natália, e aí? Lembra que a gente mandou flores e tal? Então, aí o Vildomar fez essa gentileza e mandou as flores para a Natália aqui, em homenagem ao nosso almoço. Você gostou mesmo? Claro, tem certeza que ele vai aprender essa dica do Vildomar. Ah, é? Não, tá bom, vamos, tá aí, uma dada dica. Ou ele vai matar o Vildomar, a gente vai ficar sem diretor, mas a gente não é só. É amigo, meu amigo do Vildomar é nosso amigo, ele sabe que a gente brinca muito com essa história. Ainda tem muito hoje em dia pela frente. É uma pausa rapidinha, depois do intervalo a gente está de volta. Até lá.